Julho no país é considerado o mês das férias. Pessoas de várias partes saem de suas cidades em busca de pontos turísticos diferenciados e um bom descanso. Mas onde ficar longe do conforto de casa? É aí que começa a busca por hotéis, pousadas e hospedagens que cabem no orçamento. E pensando nisto, foi criada uma nova modalidade de hospedagem, os rosteos. São baratos porque utilizam espaços compartilhados. Entretanto, não é obrigatório usar tudo em comunidade. A maioria dos albergues oferecem quartos privativos e com banheiros próprios, para o hóspede que tem independência e privacidade. Os irmãos Ferrec, que são franceses e fazem intercâmbio no país, relatam como encontraram o Parnaíba Hostel. Aqui na internet é muito fácil. Aqui é o mais barato que eu vi. O conceito do hostel foi ficando cada vez mais popular no mundo todo. E hoje é a escolha principal de mochileiros, viajantes ou pessoas que buscam uma solução barata, aconchegante e descontraída para a sua viagem. Inês Melo, que é turismóloga, conta que o Parnaíba Hostel foi um dos primeiros no Piauí. Ela lembra como tudo começou. Observávamos muito que as pessoas entravam em contato conosco, tipo, vindo lá do balcão de informações da rodoviária, perguntando se em Parnaíba tinha albergue, né? E aí foi surgindo mais perguntas, mais perguntas, e acabou que a gente falou, é, vamos tentar abrir esse meio de hospedagem, né? E aí foi quando, em 2015, nós tivemos a ideia de realmente abrir. E desde então a gente vem recebendo esse público que se hospeda em albergues, que são os mochileiros, né? O público backpack. Fica a dica para você que deseja conhecer o Brasil de uma forma alternativa, gastando muito menos e vivendo novas experiências.